Enche o peito pra falar de tudo Tudo que penso, tudo que amo Mente tá focada no futuro Tamo no estúdio executando o plano Envolvido com essa porra toda Fica rico antes que eu morra Dificuldade ficando pra trás Tamo caminhando, isso já faz uma cota Difícil é segurar essa revolta Difícil é segurar minha tropa Calando a boca de quem só falava Mostrando que o mundo dá a volta Coisa que seu dinheiro não paga Talvez um dia consiga o falso amor A sorte é que um dia tudo isso acaba Aí cê vai sentir uma fração de dor Jogador na tua mente de sábio Tem pra te mostrar algo de valor Já tô virado, um pouco estudado Deixei ligado a partir de robô Na vida eu tô fazendo um buster Tirando o sonho do papel Tão fácil pode dar um close Esse laser nunca caiu do céu Tirei na engrenagem sem ter faculdade Tô caminhando sem contar com a sorte Não quero ter essa superioridade Tô desenclaro ficando mais forte Não sabe de nada o que a gente viveu Que a paz interior sempre te conforte E uma parte da vida a gente perdeu Não tente não dizer que a gente não pode Tentou me derrubar, cê cometeu um erro grave Nessa velocidade já posso decolar Lembro do começo como era difícil Hoje tô preparado, posso acreditar Tudo foi rendendo conforme nosso passo Fazendo de tudo pra isso valorizar Quem tava junto eu sento deixando meu abraço Igual a vocês nunca deixei de acreditar Tentou me derrubar, cê cometeu um erro grave Nessa velocidade já posso decolar Lembro do começo como era difícil Hoje tô preparado, posso acreditar Tudo foi rendendo conforme nosso passo Fazendo de tudo pra isso valorizar Quem tava junto eu sento deixando meu abraço Igual a vocês nunca deixei de acreditar